Oi pessoa, tudo bom com você? Hoje eu vou te ensinar aqui nessa série de Natal maravilhosa, se você ainda não viu os outros vídeos, vai assistir, vou deixar aqui em cima e vou deixar também na descrição, tá? São uma série de vídeos de Natal que eu tô fazendo pra você deixar a sua casa mais bonita e até pra você ganhar uma rendinha extra aí se você quiser. Hoje eu vou te ensinar como fazer laços diferentes pra você colocar na sua árvore ou pra você colocar no seu presente de Natal, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender! Eu vou te ensinar agora três modelos de laço pra você fazer, que você pode colocar em presente, você pode colocar na sua árvore de Natal, você pode colocar com marcador de local, de lugar na mesa, né, quando você for fazer uma mesa posta, vai ficar a seu critério, tá? Um laço simples, o laço duplo e o laço chanel, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tô usando uma fita de TNT que tem um laminado por fora, mas pode ser que você não encontre, não sei se você vai achar aí na sua cidade, essa aqui eu comprei numa loja que vende material pra estofado, sabe? Pra encapar, sofá, sofá, essas coisas. Mas se você não achar, você pode fazer com fita de cetim, você pode fazer com retalho de tecido, você pode fazer do jeito que você quiser. É, aí a minha indicação pra você é, se você não for fazer com essa fita, em vez de usar o durex, use a cola quente, tá bom? Ou pode usar até aquela cola de silicone frio, enfim, a cola quente também seria uma boa opção. Não pra esse material aqui, porque ele derrete, mas pra os outros materiais, né, tecido ou fita de cetim, você pode usar a cola quente, tá bom? Então vamos lá. O primeiro laço que a gente vai fazer é esse laço simples, vou usar uma linha, tá, pra me ajudar no processo, e aí você vai cortar 40 cm de fita, e aí você vai montar ele dessa forma aqui, ó. Isso aqui. A questão aqui é que essa parte precisa ficar mais larga do que a parte de cima. Eu vou franzir, aí você ajeita no momento que você estiver franzindo, vou usar uma fita, uma linha aqui pra me ajudar, dá umas 3, 4 voltas. Dá um nozinho. Se você for usar pra pendurar na árvore de Natal, já pode deixar a cordinha com sobra aqui, que ela vai servir pra você pendurar, tá? No meu caso, eu não vou usar pra isso, então eu já vou cortar aqui esse excesso. Pro acabamento, você vai precisar de um pedacinho, a mesma fita vai ser uns 6 cm mais ou menos, e aí eu gosto de dobrar, tá? Se você tiver uma fita mais fina, melhor, mas eu gosto de dobrar ele dessa forma aqui. Passo aqui no lacinho, e atrás vou colar com o durex, mas você pode colar com a cola quente se você quiser. Prontinho, agora é só ajeitar. E o que eu gosto de fazer nesses laços é deixar as quinas assim, ó, abauladas, né? Que ele fica mais bonito, e fazer o corte aqui, ó. Aqui eu acho que ele fica bem bonito. Então, o primeiro laço já tá pronto. Vamos para o segundo laço. Que é esse aqui, ó. Laço duplo, tá? O primeiro laço, você vai fazer exatamente da mesma forma que você fez esse daqui. Então, a gente já tem a primeira parte aqui, ó, tá? Então, vamos lá. E o segundo laço, você vai precisar fazer um tamanho maior. Ó, aqui eu deixei só com a cordinha, tá? Porque o acabamento final a gente faz com os dois laços juntos. Aqui, o segundo laço, você vai cortar 60cm, tá? Primeiro, 40cm, o segundo, 60cm. Então, vai deixar ele maior aqui atrás. E agora, o mesmo processo aqui, ó. Que é o acabamento final. Vamos fazer aquele corte. Ó, que lindo. E vamos agora para o terceiro laço. Que é o laço chanel. Esse daqui, você precisa de 25cm. E você vai fazer o corte assim, ó. Nessa ponta, você corta pra cá. E na outra ponta, você corta assim. Pra ele ficar dessa forma, ó. Tá? E aí, você vai cortar... 10cm... 20cm... E 30cm. Agora, a gente vai fazer a montagem. Esse aqui é o fundo. Você vai pegar o de 30cm. E vai fazer isso aqui. Pode colocar um pedacinho de durex aqui, ó. O de 20cm. O de 20cm. O de 20cm. Também prende com um pedacinho de durex. Se você tiver usando cola quente, pode colocar a cola quente aqui. E o último, de 10cm, que é o final. Prende aqui com o durex. E aí, você vai pegar um durex maior, pra gente passar aqui no meio e prender todas as peças juntas, tá? Prontinho. Nosso laço Chanel também tá pronto. Laço duplo. Laço simples, que é maravilhoso. E o laço Chanel. E aí, gostou? Então, comenta aqui embaixo pra eu saber que você gostou desse vídeo. Compartilha ele com a sua amiga, que também ama as coisas artesanais. E confere o meu curso de costura criativa completíssimo, que tá aqui embaixo na descrição. Durante o mês de dezembro, sim, dezembro de 2022, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo aí no futuro, amigo, só valeu pra 2022. Só durante esse mês de dezembro, eu estou oferecendo 25% de desconto no meu curso de costura criativa, né? Natal, dia 25 de dezembro e tal. 25% de desconto, amiga. Então, clica no link aqui na descrição e use o cupom NATAL25 pra você aproveitar esse desconto maravilhoso que eu preparei pra você. Beijo e te espero lá no Instagram, tá? É esse perfil aqui, ó. Me segue lá.